É a Rede Vida na cobertura da 60ª Assembleia Geral da CNBB. Vou conversar agora com o Dom Beto Breis, que é o Bispo de Juazeiro, na Bahia. Dom Beto, o senhor integra a equipe dos estudos, dos trabalhos do sínodo. Como tem sido essas atividades, esses trabalhos aqui? A beleza do processo sinodal, do caminho sinodal, é justamente o método. E o método consiste, sobretudo, na escuta, chamada escuta espiritual. E depois é um processo também de reiteração. Então começa nas igrejas particulares, depois no âmbito nacional, âmbito continental, e volta para as igrejas particulares para chegar novamente no âmbito universal. Então é uma metodologia muito interessante, tanto o método dos encontros, que é o método da escuta espiritual, da partilha. Não se trata de discussões, mas de partilha, de experiências, de sentimentos. Inclusive a gente teve a oportunidade aqui de expressar isso, que esse método é oportuno para as igrejas particulares. Na elaboração, por exemplo, de planos pastorais e assim por diante. Acho que é uma intuição muito bela para a gente caminhar junto, sínodos. E como esses estudos podem ser colocados em prática? E existe como colocar em cada diocese dentro da realidade que é multicultural do Brasil? Com certeza, porque é um método. E esse método consiste, sobretudo, na escuta. E a escuta a partir da experiência. Então cada realidade local, cada igreja local, traz também uma diversidade de experiências. E o Papa Francisco sempre lembra que escutar é mais do que ouvir. Escutar tem a ver com o coração, uma atitude respeitosa diante do outro que fala. Por exemplo, na etapa continental em Brasília, nós tínhamos pequenos grupos nessa metodologia. E é bonito que tinha bispo, padre, religiosos, leigos, ali se escutando. Então, num nível de uma circularidade. Acho que esse método, inclusive, é fundamental para a caminhada da igreja hoje. Muito obrigada. Eu conversei com o Dom Beto Breis, que é o bispo de Juazeiro, na Bahia. Luciana Martins, para a Rede Vida de Televisão. Obrigada. Obrigada. Obrigada.